3, 2, 1 Opa, beleza? Gente, como vocês estão? Hoje o vídeo tá quase em tempo real pra vocês Segundo, como é que tá a semana aí Tô gravando pra vocês, gente, esse vídeo 8 horas da noite Foi o momento que a minha saúde Me permitiu gravar, porque eu passei o dia inteiro a riada Mas eu falei, não, não posso falhar Então cá estou eu, inclusive essa maquiagem Vai sair pra vocês aqui amanhã nos shorts Então já clica aí em gostei, hoje o vídeo vai tá Ó, sensacional, vou dar pra vocês Todas as dicas dos meus produtos acabados E o que eu tô usando aqui de farmácia Pra pele e pro corpo, tá? Então já clica aí em gostei, se inscreva no canal Se você for novo ou novo por aqui, ativa as notificações Pra não perder mais nada e vamos embora Porque eu tô aqui com vocês, hashtag caros SPL Já comenta aí. Gente, vou mostrar aqui pra vocês Então alguns dos meus produtos De skincare, alguns já acabaram Como eu já falei e eu tô aqui na dúvida Se eu compro novamente o mesmo ou se eu Testo outros produtos, inclusive se você Tiver dica de produto pra me dar De skincare, já pode comentar aqui abaixo Seus produtos favoritos ou o que você gostaria De testar ou o que você quer que eu teste Então eu vou começar, gente, com alguns Produtos que são produtos raízes Como esse daqui da L'Oreal Essa água micelar, tem até resenha Dela aqui no canal, é uma coisa muito Antiga, mas é um produto Gente, que sempre que acaba eu compro de novo Porque eu particularmente, eu gosto Muito. Essa água micelar Ela limpa, demaquila, purifica, tonifica e suaviza Sempre rola uma promoçãozinha Em alguns lugares pra você poder Adquirir ela com um precinho bacana Até por R$19,90 eu já consegui encontrar E eu sei que ela remove muito bem Principalmente maquiagem na correria, no dia a dia Eu tenho dela normal e tenho ela na versão Também micelar Porque tira, né, as maquiagens até mais pesadas Como delineador Ou lápis de olho, né Maquiagem é prova d'água, enfim Então esse produto aqui, gente Eu continuo super indicando pra vocês Que é a água micelar De L'Oreal Paris Porque de fato, gente, esse produto é Uma mão na roda pra gente na correria, no dia a dia Já que eu comentei de remover a maquiagem Gente, esse daqui continua sendo Meu cleansing favorito Ele não sai lá do banheiro Inclusive, tá até saindo aqui o papelzinho Porque lá no banheiro acaba, né O produto pega sol Pega o vapor da água Porque fica ali no box E aí acaba, às vezes, saindo até um pouco Do rótulo da embalagem Esse cleansing aqui, gente Removedor de maquiagem é o melhor Inclusive, da mesma marca Tem nessa versão roxinha E tem na rosa Eu não gostei muito da rosa, não, gente Eu prefiro esse aqui, o tradicional Ele tira que é uma benção Você passa ele Ele derrece a maquiagem Depois você joga água E sai com tudo Então, ó Esse daqui, gente Pra quem tá na correria Dia a dia Chegou do trabalho maquiada E quer tirar já diretamente No banho a maquiagem Eu acho que esse daqui É o VaptVult Ao invés de você vir Com a água micelar Tirar E ainda ficar resíduos Esse daqui você consegue De uma vez só Então ele continua sendo Meu favorito Acaba, eu compro de novo Inclusive, se vocês quiserem Que eu teste novos cleansings Comenta aqui De repente você tem um pra indicar É bom que eu vou testando, né Outros produtos Continuando nessa pegada De limpeza Eu tô usando, gente Esse daqui que eu comprei E aí depois eu ganhei um Que é Gel de limpeza profunda Reduz oleosidade Combate a acne E desobstrui os poros Hidrata e refresca a pele Pra pele mista e oleosa Pra quem não sabe Minha pele é mista a oleosa Exatamente o que diz Esse produto, né A proposta dele Pro tipo de pele E, gente Eu gostei muito Desse produto Muito, muito mesmo Acho que eu paguei Se não me engano Uns 30 reais Na farmácia Foi até na Na Pacheco Eu não lembro De ter pego Alguma promoção Ou mais barato que isso Mas eu gostei, gente Achei que é um item Baratinho E que realmente Faz uma função Muito boa ali Você sente Esse frescor na pele Quando você usa ele Sabe? Já testaram esse aqui? Depois de limpar Eu venho com o tônico Esse daqui é da linha Secatriz Da Dermarge E ele, gente É muito bom Quem me indicou Foi a minha Dermato Ele não deixa a pele irritada Não tem aquele cheiro De álcool forte Porque o tônico Eu tenho disso, né, minha É um cheiro de álcool Assim que tu fala O que que é isso? Tô tacando álcool na pele? Mas esse não Ele tem um cheirinho Bem equilibrado Ele faz um peeling Equilibrado na sua pele também É pra pele mista, oleosa Tem ácido salicílico E ele realmente É pra dar um controle Na oleosidade Pra quem tem a pele com acne, tá? Eu gosto muito dele Inclusive, acabou E eu preciso comprar outro Outro produto Que a minha Dermato Me indicou, gente É esse Serum Da Manticorp Essa marca aqui também É muito famosa No skin care Não sei nem se tá focando, tá, gente? Mas a ideia É passar tudo pra vocês Esse é um serum anti-idade Que eu tenho 30 anos, né, gente? Ai, que tristeza Vocês tão vendo eu envelhecer, gente Tô na hora de fazer um boitado E aí é o seguinte Esse aqui Ele melhora a textura da pele A firmeza E a elasticidade Quando você começa a sentir Os porinhos mais dilatados Ele é bom pra isso, sabe? Pra trazer aquela luminosidade na pele Dar um disfarcezinho Coisa da idade, né, gente? Vai batendo na porta A gente tem que correr Ó, viu, né, menina? Não tô falando um dia aqui com vocês Você me dá essa moral aí, gente Vocês tão gostado? Clique em gostei Falando de cuidados Tem que ter um cuidadozinho aqui também Com a área dos olhos Esse cremezinho aqui Eu recebi É da Cetaphil Ele é pra área dos olhos E esse eu tô testando no momento Esse não acabou Tô em fase de teste com ele E eu particularmente gostei muito, gente É um ótimo creme Pra área dos olhos Ele não deixa melecado Eu sinto que ele dá uma iluminada, sabe? Na pele Então eu gostei bastante dele Eu sempre tô passando agora Antes de dormir Não uso ao longo do dia Só na minha rotina da noite E eu particularmente gostei bastante É difícil achar pra mim, né, pelo menos Um creme da área dos olhos Que não fica aquela coisa muito grudenta E que realmente você sinta, né Aquele efeito mais hidratante nessa área Que, por sinal, você tem que hidratar, tá? Porque também Não, não quero aqui correr Se eu faço a milagre não Porque milagre não dá, minha Você tem que cuidar ali diariamente Falando em diariamente, gente Eu uso também esse daqui Que é uma vitamina C Esse é da Garnier É a vitamina C da Garnier Inclusive, ela tá na metade É porque não dá muito pra ver aqui no potinho Mas é assim, ó De conta gota Tem um cheirinho bem bom É um cero que às vezes eu uso Até como pré-maquiagem, sabe? Eu aplico ele Deixo a pele aderir E depois eu venho com a maquiagem Gosto bastante Não é aquela coisa que falo Ai, meu Deus, meu favorito Mas eu particularmente gosto dele Eu uso outras vitaminas C, né, gente? Mas tô testando Tô gostando Tô ali nessa fase pra... Vamos esperar acabar Pra gente ter uma opinião final De filtro solar eu tenho três, gente Esse daqui da Esdyn Que ele é perfeito Esse filtro solar é perfeito Mas ele não tem cor Ai, esse daqui é da mesma linha Só que com cor Vou ver aqui a minha tonalidade pra vocês Esse é perfeito pra trabalho, dia a dia, né? Pra quem precisa de um produto único Que dê a cor, né? Cubra as manchinhas Dê uma cobertura na pele E ao mesmo tempo protege Esse tem alta proteção Fator 50 E a minha cor Eu acho que é médio Se eu não me engano Não tá aqui na embalagem Mas se eu não me engano É médio, tá? E tenho esse daqui também Que não tem cor É fator 60 Muita alta proteção E antidade Sem cor da Vichy, tá? Esse daqui, gente Ele já tá todo caraquecado E caraquecado Que fala, menina Eu invento as palavras Na minha cabeça Mas ele já, gente Tá todo cagadinho Porque ele acabou Esse também é muito bom O filtro solar, gente Tem que usar todos os dias, hein? Não se esqueça Que aí agora tá no inverno Tá sem sol Eu não vou usar Tem que usar, hein? Pra fechar Dois produtinhos pro corpo Esse daqui é o Cetaphil Que é o creme hidratante Pro corpo Eu tenho ele, gente Num potão Porque realmente Ele é muito, muito bom Ainda mais eu que gosto De tomar banho, menina Com uma água quinta Quem manda a pele? E aí tem que hidratar Então eu gosto dele Pra passar no corpo Na perna Nos braços E esse daqui Não é novidade pra ninguém Bumbum cream Gente, ele é maravilhoso Olha esse daqui, ó O meu tá acabando Eu gosto muito de passar Não só no bumbum Mas eu passo na barriga também Pra ativar ali a circulação Ele é bom Porque ele dá uma esquentada Você sente pinicar Então eu passo ele Às vezes antes de ir pra academia Ou pós-academia Mas antes de ir pra academia É muito bom Porque aí quando você tá fazendo exercício Aí mais que tá bombeando ali O sangue, né? Naquela área do bumbum Ou da barriga, né? Fazendo ali abdominal Você sente realmente ali O creme fazendo efeito Como se estivesse Auxiliando na perda De gordura localizada É um creme, gente Que faz milagre? Não Mas é um creme Que se você fizer Um uso contínuo Você certamente Vai ver resultado Não é publicidade nem nada Já fiz publicidade Isso aqui há muito tempo Realmente Tô falando pra vocês Porque eu uso Já mostrei até no vlogzinho Também há um tempão Eu usando, né? No meu dia a dia Lá no Instagram Mas queria dar Essas duas dicas De produtos do corpo Pra vocês É isso, gente Falei aí um pouquinho Dos meus produtos Pra limpar Pra eu remover Maquiagem Pra cuidar da pele Vitamina C Pra área dos olhos Pro corpo Pro bumbum Tem de um tudo aqui E agora eu quero saber Quais produtos Que você usa aí na sua casa Pra fazer skincare Que você aplica no corpo Enfim Comenta aqui abaixo Pelo menos uns 5 produtinhos Pra gente Já desenvolver Esse bate-papo Sobre cuidados Da pele Então já comenta aqui abaixo Que eu quero muito saber Me diz se você já testou Algum desses produtos Ou se tem algum produto Que você tá muito curioso Pra saber se é bom Que aí eu compro o teste E dou aqui um feedback Pra vocês Já clica aí em gostei Se inscreva aqui no canal Se você for novo ou nova Por aqui Ativa as notificações Pra você não perder mais nada Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau